Ovos, todos os dias, aumenta gordura no sangue? No vídeo de hoje, vamos explorar um tema muito discutido na nutrição. O consumo diário de ovos aumenta mesmo a gordura no sangue? Este conteúdo é baseado no estudo Atualização do impacto do consumo de ovos de galinha inteiros no perfil lipídico. Até que pontos são impactantes? Disponível nos arquivos brasileiros de cardiologia. Você pode acessar o estudo completo na descrição do vídeo. Historicamente, desde os anos 80 e 90, acreditava-se que um aumento na ingestão de colesterol através da dieta poderia elevar os níveis de colesterol total e LDL no sangue, conhecidos como mau colesterol. No entanto, pesquisas mais recentes têm questionado essa visão, especialmente em relação ao consumo de ovos, levantando dúvidas sobre se eles são realmente prejudiciais ou benéficos para a saúde cardiovascular. Os ovos são especialmente ricos em colesterol na gema, mas também são altamente nutritivos, oferecendo proteínas de alta qualidade, gorduras insaturadas, vitaminas lipossolúveis e antioxidantes. Isso faz do ovo um alimento globalmente valorizado por seu valor nutricional e acessibilidade. Um estudo significativo realizado em 2000 revelou que a adição de 100 mg de colesterol dietético por dia só aumentava ligeiramente o colesterol total e o LDL. Interessantemente, apenas uma minoria da população, entre 15% e 25%, é sensível ao colesterol dietético, a ponto de isso afetar significativamente seus níveis de colesterol. Pesquisas clínicas mostraram que em pacientes com hipercolesterolemia, o consumo de dois ovos diariamente elevou apenas ligeiramente os níveis de HDL e o bom colesterol, sem alterar outros marcadores como LDL e colesterol total. Esses resultados sugerem que em uma dieta controlada, o consumo de ovos pode não ser tão prejudicial quanto se pensava antes. Mais recentemente, o estudo PREDIMED acompanhou uma grande população sob uma dieta mediterrânea e descobriu que o consumo regular de ovos não aumentava o risco de doenças cardiovasculares. Esse estudo ressalta a importância do contexto da dieta, uma vez que a dieta mediterrânea é rica em gorduras saudáveis, que podem mitigar quaisquer efeitos negativos do colesterol. Além disso, um estudo recente indicou que consumir 2 a 3 ovos por dia pode melhorar a funcionalidade das HDLs e aumentar os níveis de carotenoides, que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, sugerindo que o consumo de ovos pode ter benefícios além dos tradicionais marcadores de perfil lipídico. As diretrizes atuais ainda recomendam cautela na ingestão diária de colesterol, particularmente para pessoas com dislipidemias. No entanto, o papel dos ovos na dieta está sendo reavaliado e estudos como o PredMed sugerem que, em um contexto de dieta equilibrada, o consumo de ovos pode ser seguro e até benéfico. Então, consumir muitos ovos por dia aumenta mesmo a gordura no sangue? Para a maioria das pessoas, o impacto do consumo de ovos no aumento dos níveis de colesterol é modesto e mais pronunciado apenas em indivíduos geneticamente predispostos a responder ao colesterol dietético. Para aqueles com predisposição genética ou condições de saúde específicas que afetam o metabolismo do colesterol, como diz lipidemia, o consumo excessivo de ovos pode ser uma preocupação e potencialmente levar a alterações nos níveis de gordura no sangue. A recomendação de consumo de ovos deve levar em conta a saúde individual e o contexto dietético geral. É sempre prudente consultar um profissional de saúde para orientações específicas e personalizadas sobre a dieta. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo e esclarecedor. Não se esqueça de verificar o estudo completo nos arquivos brasileiros de cardiologia, link na descrição. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais atualizações. Compartilhe também com amigos e familiares interessados em saúde e nutrição. Até a próxima!